Nós vinhamos para Nazaré com o intuito de fazer uma escola e a gente acabou se envolvendo com a região que também ainda tem características muito interessantes por causa do reservatório enorme que tem aqui e do resto de floresta que tem. Então alguns dos pesquisadores começaram a fazer pesquisa na região e da mesma forma começaram a se envolver com o processo como um todo e olhar as comunidades e artesanato. Mas a razão inicial de nós termos vindo para Nazaré foi para implementar o nosso centro de educação, o Centro Brasileiro de Biologia e da Conservação, que a gente chama internamente de CBBC. Eu já venho dando esse curso praticamente todo ano e na verdade são dois cursos, uma História Ecológica Global e outra História Ecológica do Brasil. Você já fez do Brasil, inverteu a ordem do Brasil para o planeta. Porque a proposta era de como é que o IP com tanto conhecimento já e sinceramente aprendendo muitas vezes a duras penas, esse conhecimento, toda essa experiência, ela não pode, por uma questão de responsabilidade, ficar armazenada só para a gente. Então nós resolvemos que nós precisávamos ter um local onde nós íamos dar um curso de início de curta duração em todas as áreas que a gente considerasse importantes e que não estavam sendo contempladas em outras instituições formais de ensino. Esse curso se chama História Ecológica Global. Na verdade é um curso bastante ambicioso porque em 16 horas nós trabalhamos do Big Bang e a crise da civilização industrial. Então começa com a história cósmica, com a evolução das galáxias, do sistema solar, da Terra, depois a história geológica da Terra e a história biológica da Terra, toda a evolução da vida no planeta e o aparecimento dos seres humanos e a trajetória dos seres humanos nos últimos dois e meio milhões de anos. Eu sou professor na Universidade Pública, a Universidade Federal de Goiás hoje, e eu trabalho com ecologia, evolução e com estatística. Mas em nenhum outro lugar eu encontrei a oportunidade de construir o curso da forma como eu mais sonhei. Aqui foi a oportunidade que eu tive de estar desenvolvendo uma forma de didática, uma forma de ensino, que realmente me satisfizesse como professor e que parece ter satisfeito também uma série de alunos que têm feito esse curso nos últimos cinco ou seis anos que a gente tem trabalhado aqui. A gente oferece, na verdade, cursos para diversos públicos, para estudantes, para setor privado, para universidades. Hoje a gente atende a cerca de 400 pessoas no ano. Então o CBBC tem uma trajetória de muito sucesso. A gente trabalha aqui e a gente também trabalha com o CBBC Móvel, que a gente chama. Nós levamos os cursos para atender necessidades em outras regiões. Uma medida que nós tomamos há uns anos atrás foi a criação, por exemplo, dentro do IP, da nossa unidade de negócios sustentável. Imagina esse aqui de lona. No início, o IP se concentrava muito com a biodiversidade propriamente dita. E aos poucos nós fomos vendo que para a conservação dessa biodiversidade acontecer, de fato, é sem dúvida necessário o envolvimento das pessoas locais, das comunidades, etc. E também da gente trazer alternativas de renda, muitas vezes, para essas comunidades, que sejam sustentáveis. Eu acredito que a unidade de negócios sustentáveis, ela nasceu num momento importante para o IP. No momento que o IP precisava captar recursos sem restrição para a formação de um fundo. E também no momento que as comunidades, de alguma forma, estavam produzindo serviços e produtos que precisavam chegar até o consumidor. E, ao mesmo tempo, o IP não tinha visibilidade necessária. Então, a unidade de negócios criou três frentes. Uma que busca as parcerias estratégicas é um caso, o mais famoso é o que acontece com a Havaianas. É uma parceria de marketing relacionada à causa. E é um verdadeiro case de sucesso, porque em dois anos a gente tem praticamente dois milhões de pares de Havaianas vendidas e quase um milhão arrecadados para o IP. No IP, em geral, em cada site procura-se estar integrando os projetos. Então, existem os projetos de pesquisa, onde a educação ambiental tenta transformar isso numa linguagem de acesso mais fácil para a população local. E projetos de alternativas de renda, que a gente busca estar ligando isso com a educação ambiental sempre e com a conservação de espécies animais. Eu bordo camisetas, eu bordo bolsa, né? O serviço que tem. Gosto muito de animais, mas depois que eu comecei a trabalhar no IP, então é... Minha mente abriu mais, né?